E voltamos com mais Medieval 2! Cara, é o seguinte, eu disse que atacaria esse assentamento aqui, mas eu prefiro fazer um cerco nesse lugar aqui. É como eu disse pra vocês, eles tem muito arqueiro e tem umas unidades fortes aqui, Eagle Warriors, né? Eu acho que eu vou simplesmente fazer o cerco aqui na cidade, que já faltam dois turnos apenas. A gente vai conseguir, a gente faz um cerco bonitinho, enquanto a gente espera nosso exército do Francisco Coronado chegar aqui em cima. Vamos passar, nossos barquinhos estão todos aqui, os franceses chegaram aqui na América, governador Jean. Cara, os franceses vão rapar os índios daqui de cima, eu tô até vendo a humilhação que vai ser dos Apache aqui em cima, né? Nossa Senhora, Corria. Ah, é tudo tribo Apache, né? Apache Tribe, Apache Tribe, é tudo Apache. A gente agora tem que destruir os Astecas, destruindo os Astecas é metade do caminho andado, vamos lá. Ganhei um título, grande Visconde. A Espanha recompensou você pelos seus esforços e te deu um título de nobre Visconde. Agora ela vai te dar mais acesso a construções, suprimentos e reforços. O rei da Espanha também te mandou uma soma de 15 mil florins. Maluco? Tamo rico. Temos que fazer um consulado espanhol aqui. Vai levar um tempo. Mas a gente tá quase conseguindo. Aqui em Quirígua a parada tá louca aqui. Deixa eu recrutar um padre pra ajudar aqui na cidade aqui, porque o negócio tá doido aqui em Quirígua. Esses caras tão vindo pra cá. Esses caras também estão... Eu acho que eu já posso fazer um cerco aqui. Nesses caras aqui, vamos lá. Mesmo sem um general aqui, o comandante, os conquistadores conseguem lutar. Os soldados rasos, os conquistadores conseguem... Cair na porrada até esses caras conseguirem chegar aqui. Deixa eu ver, meu barquinho tava indo lá pra cima. Essa cidade aqui, eu não posso tirar ninguém daqui, cara. Eu queria tirar o cara daqui. Vou botar você aqui. Acho que eu vou tirar esse canhão daqui. Tira esse canhão daqui. E essa cavalaria aqui. E desce pra cá. Pra destruir o Império Asteca, né? Low taxes, pronto. Diminui as taxas. Pra gente ficar bem da vida. Recruta um padre aqui pra... Cristianizar o local. Dá pra retreinar alguém? Vamos retreinar esses caras aqui que estão tudo morrendo. Não dá pra retreinar os nativos, né? Eu vou deixar umas cidades guarnecidas pra quando a gente tiver problema, né? Esses conquistadores, esses caras aqui, eu acho que eu vou descer com eles pra cá. Muita gente, eu vou só descer. Vou descer pra gente poder destruir os Astecas aqui embaixo. D. Cuatempec, que é a capital deles, vai ser destruída. Deixa eu ver um negócio. Tem um pequeno exército aqui que pode atacar a gente. Eu preciso me preparar pro ataque deles quando eu atacá-los ali em cima. Deixa eu ver aqui. Prefeitura. Acho que é melhor fazer uma pra melhorar a ordem pública eventualmente. Pykemen não vão servir pra nada. Talvez pra defender a cidade numa invasão. Mas por enquanto não. Bom, tá na hora de atacar os Astecas. Declarar uma guerra contra eles aqui. Deixa eu só ver uma parada. Diplomacia. Os Astecas estão em guerra com os Tarascans e os Tlaxcalans. Os Tlaxcalans têm os Tarascans como aliados. E os Tarascans, os Tlaxcalans. Vamos lá. Vamos tomar Tokipan, que é essa cidade aqui. Deixa eu ver. Tem pouquíssimos soldados aqui, cara. Mas eles são guerreiros de verdade. Eu acho que eu vou só tomar a cidade. Vamos lá. Vou meter tiro de canhão, explodir tudo. Ah lá, tá dando aquele bug, galera. Que a gente conhece, que é o bug da textura bugada. Mas é só de um ângulo. Se eu vier pra lateral aqui dos mosqueteiros... Ah, quando eu vim pra frente, ó. Nossa, que bug nojento, cara. Eu vou destruir aquele portão ali. Eu vou destruir aquele portão ali. Boa. Eu não sei por que meus mosqueteiros estão atirando ou em quem eles estão atirando. Não faz sentido nenhum. Em quem que eles estão atirando? Ah, eles estão atirando nos Astecas da muralha. Beleza. De vez em quando eles dão uma saraibadazinha nos caras. Quebrei a muralha. Quebra do outro lado agora. Eu acho que eu vou fazer uns buracos aqui antes de entrar. Isso vai prejudicar a defesa da cidade, né? Mas... A gente consegue. Destrói a torre porque... A torre não tá em possessão. Ih, eles fugiram. Os Astecas fugiram lá pro meio. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar os soldados aqui. Vamos botar os gunners tudo aqui na frente. Vamos mover nosso canhão aqui pra frente. Pra eu poder atirar nos caras lá dentro. Eu acho que dá pra fazer isso. Eu não vou usar cavalo aqui. É... Simplesmente eu não vou conseguir usar o cavalo nessa... Nessa batalha aqui. Eu acho que a gente consegue meter tiro nos caras lá. Vamos lá. Tá no range, eu acho. Vamos ver. Nossa, tá batendo no portão. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos vir um pouco pra frente. Eu vou mover esses caras aqui pra dentro. Pra eles segurarem aqui. Esses aqui vêm pra cá. Vêm pra cá pro lado. Vem pra cá pro lado. Vai ser bem complicado fazer essa luta aqui se a gente fizer errado, né? Ahn... Não dá pra colocar os caras na muralha porque eu quebrei elas. Então, vem pra cá. Vem pra cá todo mundo. Aquela travadinha escrota continua acontecendo. A gente ainda não resolveu essa porra. O Dragon Age Inclusion é mais pesado do que isso e não tem esses problemas, cara. O fato do jogo ser antigo influencia bastante, né? E eu vou meter canhão nesses malucos aqui, mano. Vocês vão tomar muito tiro de canhão os seus trouxas, né? Será que eu consigo botar um mosqueteiro aqui atirando? Acho que dá. Acho que dá pra colocar um mosqueteiro aqui atirando. Por que tem uns caras atirando no vento? Não tô entendendo. Vamos vir pra cá. Deixa eu vir mais pra cá. Eu acho que dá pra gente mirar ali no meio. Vamos lá. Enquanto esses caras aqui meio que estão em formação, eu acho que eles acertam os... Eles acertam os caras lá. É só o canhão não me acertar que tá tudo bem. Se o canhão não me acertar, eu tô feliz. Perfeito. Tá pegando lá no meio. Tá pegando em quem a gente não queria. Eu vou mirar no Ziga Warriors aqui. Eu acho que eu posso pegar uns carinhas aqui e meter tiro ali na frente, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá devagarinho. Enquanto isso, a gente mantém os caras aqui protegendo a gente. Cara, se esse canhão me acertar, eu vou ficar muito puto, cara. Vamos lá. Mosqueteiros! Olha isso! Tá pegando ali nos Ziga Warriors. A gente vai meter tiro neles. Alinha todo mundo, caralho. Aê! O canhão tá pegando eles. Tá pegando eles. 80, você tá morrendo tudo. Os inimigos se dividiram aqui. Eles foram cada um pra um cantinho aqui. Mas não vai dar certo que eu vou tomar o centro da cidade. Mira aqui no meio, vai pegar em todo mundo. Vamos acelerar um pouquinho a brincadeira. Quando acabar a munição do canhão, eu vou atacar. 49, 30. Eles tão morrendo. Por que que o canhão parou de atirar? O canhão parou de atirar por quê? Uai, que estranho. Por que que o canhão parou de atirar? Deixa eu mover pra cá. Estranho, né? Esses caras aqui atirando também nada a ver, mano. Para de atirar todo mundo aqui, otário. Os mosqueteiros tão atirando, mas o canhão não tá. Nossa, esses astecas são muito inúteis, né? Só quando a gente pega eles pra jogar que a gente faz alguma coisa de útil porque a IA é muito burra. Eles podiam ter me cercado aqui. Ah, aqui não tem como passar, né? Tem um lago aqui. Mas eles podiam ter cercado a gente. Era muito fácil. Vamos lá, canhão. Atira, canhão. Agora parece que tá funcionando. Não, não tá. Uai. Que estranho. Acabou a munição, então? Tá bom. Venham pra cá, então, mosqueteiros. E é isso aí. Vamos lá com os conquistadores pra cima dos caras. Vamos mandar a cavalaria pra cá também. Ou cavalaria vai junto? Cavalaria vai junto, vai. Só o general que eu vou deixar aqui parado. Senão o general vai acabar morrendo na brincadeirinha. Vamos lá. Cadê pra matar a maioria dos Eagle Warriors que são bem fortes? Tão correndo, é, otário? Tão correndo pro centro da cidade, é? Trouxa. Vou pegar um por um na porrada. Eu vou vir pra cá agora com esses mosqueteiros. A gente pegou uns caras aqui. Não, não pegou não. Eles fugiram. Desgraça. Olha a merda, cara. Eles realmente vieram pra cá pro meio. Eles vão fazer a batalha demorar mais esses caras. Vamos pra cá com o canhão. General, vem pra cá. Tá dando aquela travada amigável que o jogo sempre dá quando a gente tá jogando Medieval 2. O jogo mais perfeito da história. É... É... É inútil pra prazer o dia antes da sombra. Mas... Nossos meninos estão ganhando a batalha e forjando uma vitória Hum... Aqueles lançadores de lança vão atrapalhar a gente, não vão? Não, eles estão indo pro lado. O que que eu faço aqui, cara? Eu vou manter esses caras aqui parados aqui. Não vou fazer nada não. Os caras estão perdendo feio aqui a porrada ali. Manda pra cá pra dentro. o canhão tá chegando aqui. O canhão Vou mirar com o canhão aqui no meio. Esses caras tão dando volta aqui. Sabia que eles iam dar a volta. Vou dar a volta com meus carinhas aqui também. Eles vão ser obrigados a lutar comigo. Enquanto isso eu vou flanquear esses caras aqui. Eu espero que o canhão não fique bugado. Aparentemente o canhão está bugado. É, o canhão não tá... O canhão não quer atirar. Talvez seja um simples problema de munição, né? Não há munição suficiente pro canhão terminar o ciclo de atirar com os dois. Aí o jogo faz o canhão parar de atirar. Cercamos os astecas. Vamos acelerar até os mosqueteiros chegarem aqui? Os inimigos estão mal amiguinhos. Eles têm perdido a metade seus homens. Graças ao nosso Senhor! Nosos homens têm matado o inimigo general. Agora seus homens vão perder o coração. Matamos o general inimigo. Agora vamos dar só tirão nas costas dos caras aqui. Vai morrer tudo. Adiós astecas. Seu império chegou ao fim. Tomara que eu não acerte meus amiguinhos. quer dizer não é que o império dele chegou ao fim. A gente apenas conseguiu tomar uma cidade. Maluco é muito tiro nas costas cara. Vamos avançar. cada cada saraivada dos mosquete é é uns cinco ou seis que morre. Acho que chega, né? Pronto. Tomamos. Maluco? Isso é uma vitória que vai para os homens de grande virtude e valer. Perdemos apenas 71 homens foi bom. Quem mais matou? Conquistadores no cavalo. Mosqueteiros mataram pra cacete nesse final e os espadachins mataram um pouco porque são unidades bem fraquinhas. Caramba. Tokpan, nossa cidade. Eu só não vou lutear. Eu vou lutear, vai. Nós viemos atrás de ouro e com ouro daqui ficaremos. Já destruímos tudo? Igreja. Eu quero seu ouro. Vamos fazer mina. Não, vamos fazer mercado depois uma prefeitura depois uma mina. Pronto. Tem que diminuir as taxas pro pessoal não revoltar, né? Os Tarascans será que eles aceitam uma aliança com a gente? Cadê meu carinha, meu negociante aqui? Deixa eu ver quem os Tlaxcalans são aliados. Eu não sou aliado de ninguém. Os Tlaxcalans estão aliados dos Tarascans. Olha, talvez eu deveria ser aliado dos Tichimecas porque eles estão lá pra cima. Vamos lá. Eu vou aproveitar que os Tichimecas são pequenininhos. Eu vou tentar fazer uma aliança com eles pra eles não me atrapalharem enquanto eu luto com os Tarascans e os Lascalans depois que eu destruí os Astecas, né? Aí fizemos várias igrejinhas. Várias unidades foram recrutadas. Aqui em Tical tem um agente. Vamos botar pra pegar ouro. Quando eu era criança e eu via as pessoas falarem de ouro nos filmes eu achava que era porque elas comiam ouro. Por algum motivo eu achava isso. Pra entender minha imaginação na época. Aí depois eu cresci e descobri que com ouro você come coisas. Sem ouro você não consegue comer. Eu não tava tão errado assim. Quer dizer, eu tava errado, mas nem o caminho do pensamento não tava errado. Deixa eu ver. Acho que não tem como recrutar nenhum agente importante nessa província. Vou mandar todo mundo lá pra baixo. Aqui tem coisa importante pra fazer. Vamos botar uma igreja aqui pra combater essa religião pagando os aztecas. Tem uma população boa aqui. O bônus de taxas. Vou colocar normal a taxação e a ordem pública melhorou aqui agora. Acho que o é fazer um mercado aqui. Eu preciso de recrutar um agente um mercador que vai servir pra alguma coisa. Aqui eu já tenho um. Prata chocolate tabaco eu acho que vou pegar ouro cara. Tem ouro aqui pra baixo não tem? Aqui não tem como recrutar agente eu vou mandar o agente daqui pegar ouro dali. Vamos lá. 62 mesmo que seja pouco dinheiro agora a gente pode ganhar mais dinheiro quando fizer uma mina. Cara essa cidade tá um caos como é que eu melhoro ela? Ah low taxes pronto resolveu o problema. Indigeno venha pra cá Indigeno eu acho que eu vou passar o turno galera no próximo turno a gente destrói esses caras aqui em combate e aqui parece que os inimigos não vieram pra cima da gente engraçado é vamos passar hum porradaria vai cantar vamos lá eles resolveram atacar a gente no campo de batalha eles tem uma força bem expressiva mas a gente tem cavalinhos vamos lá nossa nossa olha olha essa névoa cara como que eu vou lutar nessa névoa aqui galera eu vou dar uma recuada aqui recua recua pra cá pega todos os guerreiros aqui nativos coloca aqui na frente pega todos os arqueiros coloca atrás aqui negócio é negócio vai dar merda aqui se a gente fizer errado pega essa cavalaria que destaca pra lá vai pra lá general fica aqui pikeman fica aqui desse lado aí tá funcionando aos pouquinhos ataca 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 aqui peraí pikeman vem pra cá pikeman vem pelo lado aqui eu acho que o pikeman não precisa mais estar em formação de pike aqui não agora precisa nossa que bugueira que dá esse troço vamos atirar vamos atirar nos arqueiros nativos com flecha normal porque a de fogo demora a carregar travada monstra cara tá travando demais aqui eu não sei porque dá essas travadas já falei mil vezes é chato é mas fazer o que vamos lá deixa eu ver como é que tá posicionado os cavalos aqui ataca aqui ataca aqui a gente tem que ganhar os flancos deles aqui deixa eu mandar meu general pra cima dos caras que estão aqui beleza cavalari esmagou os caras aqui estratégia da do martelo e da bigorna perfeito matamos o general inimigo é sério que os caras estão fugindo lá pra dentro eu vou atrás deles os caras estão tudo fugindo mano não sai de perto do general filha da puta sai de perto do meu general cara esses eagle warriors aqui louco da cabeça eu vou invadir aqui vocês estão fudidos eu vou invadir eu vou matar vocês aqui a gente tem que matar os eagle warriors deles acabou aqui a gente acabou com os caras sobraram cinco apenas a gente vem pra cá pra dentro o que que tem aqui tá faltando uns caras tá faltando uns arqueiros aqui atrapalhando a gente aqui ó eagle warrior lutando até morrer abre o portão pra mim cara abra o portão pra o conquistador não sei falar espanhol open de portão carajo vamos lá pra cá vim pra cá velho não consigo posicionar ninguém aqui aí agora foi vai pra cima eles estão indo para o centro da cidade fraquinhos vocês já estão desistindo hein só sobraram os arqueiros né a gente vai ganhar aqui vou tentar botar os meus arqueiros aqui certinho pra eles darem parabéns pros malucos ali enquanto isso eu vou dar a volta aqui e vou meter os conquistadores lá no meio acho que a gente vai perder os conquistadores nessa brincadeira aqui mas tá pra ganhar o general tá bugado ele tá indo pro lado maravilha olha isso general ó indo pro lado depois pro outro maravilhoso o que tá acontecendo aqui que ninguém tá atirando em ninguém acho que agora eles vão atirar acho que eles não acertam né eu vou acertar os meus cavaleiros aqui se eu quiser merda eu vou invadir com todo mundo aqui cara melhor coisa que eu faço É agora. Acabou. O que sobrou dos caras morreu aqui. GG. Essa névoa atrapalhou um pouquinho de pensar, mas ganhamos. Eu não vou lutear porque é uma cidade pequena, né? Ae! Tomamos a cidade pra nós. Encontramos um agente. É, mas é meio... É óbvio, né? Que esse cara, ele ia fazer merda aqui, né? Uai! Mano! O cara morreu? O Francisco Coronado foi assassinado por esse cara aqui? Cara, cadê o Francisco Coronado? Que era o cara que tava comigo. Ih, maluco! Eu não acredito, cara. O Francisco Coronado foi assassinado. Ou morreu na revolta. Nessa cidade aqui. Caramba! Que merda, cara! Vou ter que ficar aqui. O general da... O cara mais... Aí é foda, né? Ficar perdendo os outros assim em batalha não é legal. Em revolta é meio merda, né? Eu vou lá em cima tentar conseguir a aliança que eu queria. Os Tarascans tão descendo aqui. Eu não tenho como impedir essa cidade de se revoltar. Eu vou diminuir as taxas. Os Astecas tem uma cidade aqui perto. Eu acho que se eu pegar um pequeno exército, eu tomo ela pra mim. Vou continuar vindo pra cá. Continua vindo pra cá. Descer aqui. Caramba, cara. Só desgraça na nossa vida. Tem um cavalinho pra cá. Eu recrutei, acho que, um padre em cada província, né? Pra gente não ter problema. Acho que eu posso tirar esse cara daqui, o Monterro. Vem você. Vem você. Vem você, vem você. Vem você, vem você, vem você. Vamos pra cá. A cidade, ela já tá... Já é maioria espanhola já, né? Porra, a religião antiga tá mandando na cidade aqui, né? Vamos recrutar uns dois pikemen aqui. Mas o padre tá mantendo as coisas no lugar aqui. Um porto? Maravilha. Posso fazer mais um porto aqui na outra cidade. Acho que em Trujillo eu posso fazer um também. Perfeito, cara. Trujillo vai ser uma cidade decente. Eventualmente. Aqui em Havana, eu acho que eu já recrutei tudo o que eu queria. Vamos junto. Pronto. Pronto. Esse gigantesco exército aqui, de Havana, vai aportar aqui. Próximo da capital dos Astecas aqui, que é onde eu preciso que eles estejam. Não tem como dar a volta aqui. Quando a gente chegava lá rapidinho. Retreinar. Não tem como retreinar. Vamos fazer uma igreja. Comida. Um porto aqui. Essa cidade vai ser muito boa. Deixa eu ver se os caras vão atacar a gente no campo de batalha aqui. Acho que os caras vão atacar a gente no campo de batalha, porque a gente não consegue... A gente não consegue fazer nenhuma arma de cerco muito útil aqui. Vamos fazer mais, só por fazer. E vamos manter a... Carambolha esse exército aqui, velho. Ah, os Astecas, cara. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso próximo passo aqui. Nosso próximo passo aqui pode ser perigoso aqui. Recrutar um guia pra gente ter visão desse lugar aqui. Ahn... Vou recrutar mais um conquistador pra tancar aqui. Aqui não tem mais nada pra fazer. Havana tem alguma coisa? Nossa, Havana tem... Olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. Tirando o recrutamento que dá pra fazer. Havana tem guarda da cidade. City Watch, que dá pra treinar e recrutar a Swordsman. Ahn... Arc Rerange. Que é Crossbow Militia. Ahn... Gunsmith. Eu preciso exatamente disso aqui. Se eu tiver Gunsmith, eu consigo recrutar arma de fogo, né? Ahn... Penalidade de taxas. Que eu vou diminuir um pouquinho. Vou fazer... Qual dos dois vai dar mais dinheiro? Trade Fleet. Ship Reach. Ele dá galé. Eu acho que a melhor coisa que a gente faz é uma frota mercante aqui. que vai ajudar mais a ter dinheiro, né? Essas estradas são horríveis. Pra que que eu vou fazer estrada em Havana? Não faz sentido. Ok. Agora é só passar o turno. Passar. E esperar a gente chegar no lugar que a gente deve chegar. Vamos lá. Beleza. Agora eu tenho um comandante aqui nesse exército. Eu até poderia atacar agora, mas eu acho besteira. Ahn... Eu ainda tenho muita grana. Eu ainda tenho muito dinheiro, cara. Igrejas sendo construídas. Tá tudo indo do jeito que tinha que ser. Mesmo as relações com os Tarascans piorou, por quê? Se a gente tá atacando os Astecas que eles odeiam. Não faz sentido. Acho que é porque eu sou espanhol, né? Então, naturalmente, a minha relação com eles vai ficar ruim. Eu tenho como vir com esse exército aqui, atacar aqui a capital Asteca? Acho que dá. Mas será que esse maluco vai me atacar? Aí é foda, né? Pera aí. Eu não tenho nenhum comandante. Maluco? Caraca. O cara morreu na revolta. Isso me quebrou. Isso me prejudicou a morte do cara na revolta. Ready to train. A morte do maluco que tava comigo ali me prejudicou pra caramba na revolta aqui. Vou vir aqui com esse exército aqui. Ah, é território... Ih, maluco. Vou ter que entrar em guerra com os Tlaxcalans aqui. Era meio óbvio, né? Era meio óbvio que eu ia ter que entrar em guerra com meus vizinhos, eventualmente. Os Astecas já não são mais o império que eles eram. Os caras destruíram eles aqui. É, cara. É, depois que a gente dominar os Astecas, a gente vai ter que entrar em guerra com os malucos aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Até a gente poder atacar. Aqui terminamos a construção da mina. Será que dá pra pegar mais um mercador aqui? Não, só um padre. Aqui também não dá pra pegar mais um mercador pra gente começar a construção da... De uma... De uma mina mais... A construção de uma mina, não. Pegar mais recursos daqui. Tá cheio de tabaco nessa região, cara. Missionário... Tem missionário aqui? Tem. Tem missionário aqui também? Não. Então você vem pra cá, missionário. Converte esse povo daqui e você vem pra cá. Maluco? É muita coisa importante pra fazer? Bom, eu acho que eu vou deixar a Havana no auto-manage, tá? Eu vou deixar uma cidade se auto-gerindo. Porque eu tô de saco cheio. Você... Você se auto-gerindo. Constrói só o que eu mandei e fica de boa aí. Essa daqui também se auto-gerindo. Não vou me preocupar com ela. Acho que tá bom aqui. Eu só vou tirar os governantes dela. Talvez eu deva pegar esses governantes e mandar pra outro lugar, né? Vamos vim pra cá. Eu acho que o certo é pegar esses aqui, ó. E levar junto. Vamos levar junto lá pra frente, que é onde o cara morreu. Pra gente conseguir fazer as coisas direito. Tarascans e Tlaxcalans são aliados, não são? Eu vou ter que atacar eles eventualmente. Eu não tenho como avançar sem destruí-los. Eu acho que já tá na hora de declarar guerra contra todos os nativos aqui, né? Pena que eu vou ter aqui do lado uma treta pesada pra me preocupar. Mas como desse lado não tem inimigo... Eu posso declarar guerra contra os caras sem problema. Pronto. Tô em guerra com os Tarascans. Acaba com esses caras aqui. Só tem arqueiro. Eu vou tentar negociar. Pronto. Ganhei um capitão novo aqui. Ótimo. Volta pra cá, capitão. Perfeito. Capitão, acho que dá pra recrutar... Se eu sair com ele. Se eu sair com ele, eu consigo recrutar uns caras aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá o exército. Preciso de guerreiros. Beleza. Ótimo. Beleza, perfeito. Agora a gente tá pronto pra tomar a cidade dos Tarascans aqui em cima e continuar o atropelo que vai ser aqui saindo de Veracruz pra tomar o território dos caras aqui. Eu queria terminar tomando uma cidade azteca, mas não vai rolar. Vamos esperar esses caras chegarem aqui pra gente tomar essa próxima cidade aqui na porrada. Será que esses carinha com espada derrotam esse exército gigante? Eu acho que derrota. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Eu acho que a gente consegue derrotar aqueles caras ali embaixo. É muita confiança, né? Mas eu acho que a gente consegue. Vamos recrutar um padre aqui nesse lugar aqui. E o bom da gente fazer essa auto-manage dos lugares... Acho que eu vou até fazer aqui. Pronto. Deixar o lugar se auto-gerindo. O bom da gente fazer isso é que a gente consegue... Consegue fazer a cidade... Fazer uma cidade básica, né? Porque a IA vai focar naquilo que a cidade precisa e não naquilo que a gente tá construindo. Beleza? Mandar os caras pra cá? Pronto. Aqui fica os índios fazendo a defesa. Tá bom. Agora acho que eu vou tirar esse cara daqui também. Vem com seus cavalinhos aqui. Vem com seus cavalinhos aqui. Vão vir pra cá. Só que Kirigwa, né? Já tá com Low Taxes. Como é que a gente faz agora? Vão ter que aguentar os índios putos com a gente. É o jeito. Ou eu mando um pessoal daqui pra lá, pra Kirigwa. Eu vou pegar esses guerreiros aqui e vou mandar pra Kirigwa. Pra gente segurar a revolta que vai acontecer no próximo turno. Como é que tá a minha embarcação aqui em cima? No território dos franceses. Por que que os franceses não tomam essa cidade aqui dos Apache? Estranho, né? O nome dos caras é cachorro. É dog. Que estranho, mano. Que estranho o nome dos guerreiros aqui. Dog, mano. Tá bom. Vamos passar o turno de novo pra não ter problema aqui. Yes. Estamos chegando aqui. Aliança anunciada. Apache e os Tarascans. Eu sabia. Caramba. Uma hora eu vou ter que enfrentar os Tarascans junto dos Apache. Eu pensei isso. E aconteceu. Mas eu vou fazer uma aliança com os Xichimecas aqui. Que vão ser meus amiguinhos. Eu vou chegar antes do ancião dos Apache que tá vindo fazer a aliança aqui. Tomara que os Apache não façam aliança com todo mundo. Senão eu tô ferrado. Ah, eu tô ultra ferrado. Nossa. Os caras aqui tão... Nossa. Aqui tá cheio de inimigo, velho. Um emissário Tarascan. Deixa eu pensar aqui. Se essa cidade aqui não for revoltar cedo ou tarde, né? Deixa eu ver quantos soldados podem sair daqui da cidade comigo. Ah, beleza. Dá pra sair daqui. Vamos vir pra cá que a gente toma duas cidades aztecas aqui. Mas... Já inicia o cerco aqui. Move o cara pra cá. Eu acho que já dá pra tomar essa cidade aqui, galera. Essa cidade rebelde aqui. Vamos lá. Força, dois pra um? É nossa. Vamos lá. Arrumamos aqui a treta do jeito que tinha que ser. Vamos vir com os nossos crossbowls aqui. Meter flechada nos caras lá dentro. Arrombar os portões aqui. Colocar os pikemen tudo aqui posicionado certinho. Aquela estratégia que a gente sempre faz, mirabolante. Não é sempre que dá certo, não. Mas... Olha os pikemen. Vamos lá. Esses caras aqui eu vou mover cá pra frente, né? Move todo mundo pra lá porque vai dar certo quando a gente entrar. Aqui eu já vou entrar com tudo. Conquistadores, a porra toda. Os crossbowls estão acertando lá embaixo. Não, aqui não, burro. Ô, burro do... Acerta lá, cara. O cara tá mirando aqui. Tortão pra direita, mano. Caraca. Vamos lá. Esse muro é meu. O batalhão está em lugar. Não vai ser longa antes que as defenças de nosso inimigo caçarem. Aê! Aê! Nossa, mas não tá. Eu acho que já dá pra acertar ali, não dá? Eu acho que já dá, meu amigo. Pronto. Aqui já dá pra acertar quem tá lá dentro, eu acho. Andou pra cacete, cara. Qual o seu problema, cara? Quebrei os dois portões. Aqui na frente já é nós. Aqui na frente já é nós. Tem vocês pra cá. Vem o Spikeman pra cá, com a lança. Eu vou ir direto em cima dos nativos aqui. Vamos ir pra cá, pra esse lado. Pra gente abrir caminho pro... Pros nossos Spikeman aqui, né? Meu, os Eagle Warriors vieram atrás da gente. Cacete! Ataca aqui, Spikeman. Tudo torto, igual meu pau. Ataca aqui, velho. Meu, Spikeman é horrível de usar, cara. É muito ruim de usar Spikeman, cara. Eu vou atacar esses caras vindo aqui, que é melhor. A melhor coisa que eu faço. Nosso soldados tem provado o seu valor hoje. Os vassos dos inimigos pertencem a nós agora. Vamos lá, pro centro da cidade. Todo mundo junto. Os Spikeman desativam isso aqui. Desativam isso aqui pra correr. Aqui tá funcionando, aqui. Aqui a gente tá tecnicamente ganhando aqui. Mano, os caras tão lutando muito errado. Olha aqui, eles tão vindo pra cá. Eu nunca vou entender um negócio desse. Eu nunca vou entender uma coisa programada assim. O mundo antigo era complicado. Seja lá quem programou os jogos antigos, é... Tinha um problema que eu vou te falar. Vem pra cá, cavalo. Vamos usar esse cavalo naquele outro lado ali. Cadê meus crossbows? Vem pra cá, vocês. Crossbow vai vir pra cá. Esse Spikeman eu vou mandar pra cá. E pra cá também. Divide o exército. Exército. Divide o army. Deixa eu ver como é que tá aqui. Agora tá funcionando a lança. Agora tá funcionando. A gente tá apanhando aqui de todos os cantos com o Sword and Bucket. São os carinhas do escudo. Mas a gente tá dando uma surra nos caras aqui, onde a gente tá. Aqui só tem conquistadores, né? Então, porrada. Pau. Pau neles. Pau, 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 neles. Vem pra cá. Acho que tá todo mundo lutando, né? Tem um cavaleiro que não tá lutando aqui. Vem pra cá. Cavaleiro. Pronto. 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 Vamos lá. Eu não vou conseguir matar os Arrow Warriors, estão do outro lado. Mas esses aqui eu consigo jogar o cavalo em cima. Vai lá. Os crossbow estão metendo flechada aqui. Pikeman volta pra formação de falange, pelo amor de Deus. Não tem como sequer jogar com vocês de outro jeito. Mira no meio aqui. Vamos detonar os caras aqui. Pronto. GG, maluco. Vem. Vem pra cima, filha da puta. Vou meter os Pikemans aqui. E desistiram de usar a lança por algum motivo. Esse jogo é troll demais, velho. Os caras estavam com a lança levantadinha. Do nada, puf, derrubou a lança. Aqui a gente ganhou. Aqui é nosso. Eu só não mando o cavalo ali dentro pra não morrer com o cavalo. Porque senão o cavalo vai tomar uma surra. Vem pra cá. Tão entrando aqui, cara. Aos poucos. Vamos lá. Esses arqueiros só tão fazendo massa aqui, cara. Eles não servem pra nada. Os arqueiros inimigos são inúteis. Vamos atacar aqui. Pronto. Agora que o general entrou, eu... Cancelo aqui e... Invado aqui. Acabou. Acabou. Perdemos carinhas aqui, mas valeu a pena tomar a cidade. Eu não vou lutear a cidade e nem exterminar a população porque eles eram rebeldes. Então eu vou só converter. Missão bem sucedida aqui. Ganhamos 10k do rei da Espanha. Aí sim, cara. Vamos fazer muralha. Vamos fazer muralha. Aí sim, cara. Porra. Tomamos a cidadezinha. Unificamos todo esse lado aqui do continente. Desse território. É tudo nosso. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Chega de matança por hoje. Matamos tantos índios. Até eu comecei a ficar com pena dos índios, cara. Mesmo eles não tendo pena de mim se eles me pegassem um dia. Mesmo eles não tendo pena da gente quando a gente passa numa rodovia, eles cobrando... Cobra imposto da gente. Bom, no próximo episódio a gente vai estar atacando os Astecas com força. E destruindo o que sobrou do território deles. Fui! Obrigado.